Então, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui contar por que eu fiquei dois anos inteiros seguidos sem postar nada. Como vocês já sabem, e eu já dei aqui uma introduzida nesse assunto, muita coisa aconteceu na minha vida durante dois anos, muita coisa mesmo. E essa muita coisa envolve mudanças de países, três grandes mudanças. Portugal, Brasil, Brasil, Estados Unidos, Estados Unidos e Portugal. Quatro viagens de mudança, né? Um, dois, três, quatro. Quatro viagens enormes de mudança com dois filhos, duas cachorras, enfim. Aquela historinha que você já sabe em parte. E o que aconteceu? Na verdade, desde quando o João nasceu, eu fui diminuindo muito o número de vídeos. Eu cheguei em Portugal em 2015, eu e Gabriel, somente, nós dois, eu e meu marido. E comecei o canal. Então, eu contava da minha vida, contava como era essa descoberta de Portugal. E tudo foi feito aos olhos de vocês. Nós passamos por tudo juntos. Eu trouxe muita coisa para o canal, né? E aí passaram-se, acho que cinco anos, seis anos, quando a gente teve o João, que é o nosso primeiro filho. E aí, quando nós tivemos o João, você sabe, né? Mãe, ainda mais mãe de primeira viagem. Muita coisa acontecendo. E eu realmente foquei no meu filho. Então, eu fui diminuindo muito o ritmo de gravação. As minhas prioridades se tornaram outras, completamente outras. Quando eu tinha um tempinho, né? Porque eu trabalhava fora de casa. Quando eu tinha um tempinho, eu não queria gravar. Eu queria estar com o meu filho. Eu queria aproveitar aquela fase. Então, realmente, não foi possível, assim, eu me dedicar como eu me dedicava, né? Todos os momentos eu queria voltar mais para ele do que para outra coisa. Aliada a isso, o que aconteceu? Logo antes de ir embora, nós já estávamos com a cabeça mudando de ideia, né? Nós já estávamos com a ideia de deixar Portugal. Então, é claro que eu também fiquei um pouco sem conteúdo para postar. Porque eu estava me organizando, organizando a minha mudança, a mudança da minha família. E não tinha tantos conteúdos, né? Ou muito do que falar. Porque era uma experiência que eu estava vivendo de muito planejamento, né? Expectativas, uma coisa interna, assim, digamos, né? Então, isso também influenciou muito para eu não ter, assim, um conteúdo, né? Muito frequente para levar para o YouTube, para trazer para cá. E aí, gente, o que acontece? Nesses dois anos, eu não preciso nem falar, né? Nós mudamos com a família inteira. Fizemos quatro viagens de mudança, né? Nós passamos, na verdade, por dois países para além de Portugal. E não dá. Não dá. É muita coisa acontecendo. Você tem que estruturar toda a sua vida nova nesses lugares, né? Nesses lugares para onde você foi. Não é mais só um casal, né? Agora era a família maior. Aliás, não era só mais um casal e duas cadelinhas, que foi assim que a gente veio para Portugal. Era uma família realmente muito maior. E realmente não dava. Sabe aquela coisa de você ter que organizar a sua casa para depois chamar as visitas, né? Assim que a gente faz, a gente arruma a casa e depois chama as visitas. Foi isso que eu fiz. Nesses dois anos, eu estava organizando a minha casa. Eu estava mesmo me encontrando no mundo, encontrando o que eu quero, estudando muito. Estudei muito, 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 muito. Abri os olhos para o mundo, sabe? Sair da vida que eu estava, que quando eu saí eu estava desestimulada. E abri os olhos para o mundo. Então, nesses dois anos foi muito de crescimento interno, de muito desafio, desafios grandes. Então, assim, eu não estava plena, como eu me sinto hoje, assim. Sabe aquela plenitude de você querer trazer a informação que você tem, o conteúdo que você tem? Eu não me senti assim, porque eu ainda estava me encontrando naquilo que eu estava fazendo, né? Nessa mudança toda. Eram muitas incertezas, muitas dúvidas, muitos planos. E não dava. Eu precisava estar por completo aqui para trazer para vocês. Então, por isso, quando eu voltei agora, achei que foi o momento perfeito. Não sei se vocês notam. Eu estou muito, assim, eu estou muito cheia de coisa para falar. Eu estou muito cheia de experiência para contar. Eu quero que as pessoas se sintam como eu estou me sentindo. Que não era como eu estava me sentindo quando eu saí daqui, né? Aliás, não era como eu estava me sentindo quando eu saí do Brasil para ir para Portugal. E não era como eu estava me sentindo quando eu saí dos Estados Unidos para ir para cá ou de Portugal para o Brasil. É realmente um estado, assim, de muita gratidão. Que você fica feliz por estar onde está. E tudo isso, eu estou colhendo desses dois anos muito intensos que eu vivi. E não foi brincadeira. Foi muito intenso mesmo. E é por isso, então. Então, na verdade, resumindo tudo, eu sumi do YouTube porque eu precisava muito... Como é que fala? É tomar conta do meu jardim. Então, eu tomei muita conta do meu jardim nesses dois anos. E agora, as flores eu quero trazer para vocês. Ai, estou tão poética. Gente, eu estou suando. Esses meus vídeos dos próximos... Três próximos meses, vocês vão me ver suando muito. Ai, meu Deus! E falando de calor. Mas é isso. E limpando o suor. Mas é isso, gente. Então, estou aqui com minhas flores para vocês. Estou muito romântica. E eu quis fazer esse vídeo só para explicar, assim, mais, né? Por que eu sumi realmente. Porque eu até tive uma ideia. Falei, será postar o dia a dia do Brasil? Mas eu não conseguia. Eu tenho que estar aqui por inteiro para vocês, entendeu? E eu não estava por inteiro nem onde eu estava. Então, eu não conseguia estar por inteiro aqui. Agora, sim, que eu estou me sentindo completa, inteira. Eu sei onde eu estou. Eu sei o que eu quero falar. Eu sei o que eu quero trazer para vocês. Como eu sabia quando eu abri o canal. Agora, a Marcela está aqui de volta, né? Com muita energia boa para passar. Que é isso que eu quero também. Passar essa energia boa, né? E a gente só pode passar energia boa quando a gente está bem. Quando a gente está tranquila, né? Quando a gente está, como eu citei aí. Várias características boas que me trazem até aqui hoje para falar com vocês. E me sigam no meu Instagram novo, gente. Eu não estou mais no Instagram antigo, tá? O Instagram onde eu vou postar tudo. Do YouTube, falar das coisas que eu quero falar. Vai ser o meu Instagram novo. Que eu jogo sempre aqui na tela. Aquela marcelacarraro.oficial, tá? Segue por lá que eu quero vocês comigo. Muito obrigada mais uma vez pelo carinho. E até o próximo vídeo. Mua!